É o Minha Fé Ela é morena clara, do rostinho arredondado Os seus olhinhos são verdes, cabelos pretos do lado Quem souber seu paradeiro, é um favor me avisar Não deixe um pobre baiano, morrer de tanto chorar Não deixe um pobre baiano, morrer de tanto esperar Eu vim até o estado da Bahia Procurando uma mulher com o nome de Maria Travindo todo mundo da Bahia ao Paraná Mas ninguém me deu notícias onde ela foi parar Ela é morena clara, do rostinho arredondado Os seus olhinhos são verdes, cabelos pretos do lado Quem souber seu paradeiro, é um favor me avisar Não deixe um pobre baiano, morrer de tanto chorar Não deixe um pobre baiano, morrer de tanto esperar